Oi gente, rotina de domingo e a rotina de hoje vai ser rotina de mãe solteira e vamos começar Rotina de domingo, frio e a gente vai começar vendo o que a Aurora quer, né? Bom dia, amor. Mamãe, bom dia. Eu quero assistir, tá bom? O que você quer? Quero assistir um desenho, alguma coisa legal e depois eu quero brincar e tomar chovete, tá bom? Vou ver o que seu irmão quer, tá? Tá bom. Gente, a Aurora é um amor, o Miguel também é um amor e ele tá dormindo. Não vou acordar, né? É meio-dia já, mas eu não vou acordar, vou dar banho na Aurora. Não vou tomar banho. Não, gente, eu não vou dormir, deitei sem querer. Bom dia, meu amor. Gente, esse neném é um neném. Vamos pôr ele aqui. E a minha casa tá ficando bagunçada, isso mesmo, bagunçada. Minha xícara de tomar café. Gente, olha o tanto de baguncinha. Isso aqui é de brincar, né? Com a gatinha. Isso aqui também é o brinquedo da gatinha. Isso aqui é do Miguel. E vamos dar banho na Aurora. Amor, sua irmã tá dormindo. Vamos tomar banho? Vamos. Vamos. Eba! Toma banho! Bora. Gente, vamos levar, né, a Aurorazinha pro banho, porque ela não consegue ir andando sozinha, porque é longe. Mãe, deixa eu brincar no carro do Miguel, tá? Eba! Eu amo brincar no carro do Miguel. É muito legal, muito legal. Ele nem deixa eu brincar, mas eu amo brincar. Vamos tomar banho? Vamos. Gente, eu acho que alguém tá com sono. Mas vai ter que tomar banho. E ela dormiu até bem. Vamos colocar aqui a fraldinha. E tomar banho? Acho que eu também vou tomar um banho. Eu vou encher aqui a banheirinha dela. Patinhos. E vamos pôr ela dentro. Ela fica sozinha, gente. Só vou supervisionar pra ela não cair. Né? Mas ela consegue tomar banho sozinha. Só vou ajudar. Só vou ficar aqui ajudando. Mãe, tá bom? Tanto produto. Toma. Deixa eu escovar os dentes. Não quero. Olha. É rebeldia. Caiu no chão, tá vendo? Gente. Que linda ela ficou. Agora a gente vai pentear esse cabelinho. Que tá lindo. Mas vamos fazer outro penteado, né? Penteia, penteia. E agora, gente, eu vou colocar uma roupa nova na Aurora. E vou arrumar o cabelo dela. Porque ela tá linda. Mas eu vou arrumar. Vou deixar mais arrumado. Mostra, filha, sua roupa. Que linda. Gente, como tá o domingo de vocês? Comentem aí. O meu tá bem legal, né? Tá bem frio aqui. Comentem aí como tá. Hoje é dia das mães, né, gente? Eu não ganhei nem um presentinho, Aurora. Aurora, mãe, eu não tenho condições. Deixa eu te dar aqui, ó, um presente. Gente, ela me deu o meu hamster. Meu Deus. Obrigada, meu amor. Ou uma caneca. Ah, sim. Claro, amei. Amei, gente, minha caneca. Olha, que linda. Eu ganhei a minha própria caneca. Feliz dia da mãe. Feliz dia das mães pra vocês também. Eu não tenho maturidade. Se eu pudesse pegar, eu apertava. Vamos colocar pra dormir aqui. E agora a gente vai acordar o Minguel. Porque a gente vai subir pra comer alguma coisa pra finalizar. Minguel. Mami. Eu ainda tô com churro. Não queria, não quero acordar. Mas tem que acordar, tá? Domingo a gente vai subir pra gente comer algo. Vamos fazer... Não sei, gente, se eu faço macarrão. Acho que eu vou fazer. Mas pra isso a gente vai ter que ir ao supermercado. Vamos, Aurora. Vamos, mamãe. Vem. Eu não quero ir até aqui ir sozinha andando. Vai lá pegar meu celular, por favor. Tá. Hum. Queiro lá. Pesado. Por que o Minguel tá no colo? Eu tô no chão. Porque ele acabou de acordar, amor. Vamos? Vamos. A gente vai ver o que a gente vai fazer pro almoço. Gente, chegamos aqui em cima. Se a gente for fazer macarrão, a gente vai ter que ir ao supermercado. Hum. Minha mamadilha. Deixa eu descer. Eu acho que eu vou ao supermercado sozinha. Não, mamãe. Me leva. Não sei. Hum, meu amor. Você tá tomando sol. Gente, de óculos. De óculos. Hum, meu Deus do céu. Deixa aí, né? Eu tentei cuidado por causa da piscina, mas ela não entra. Vamos ver o que a gente tem na cozinha. E aí, a gente vai no supermercado. Se for necessário. Bom dia pra você também. Tá quebrando tudo aí, né? Bom dia também. Ração. Gente, eu não consigo passar aqui e não dar ração pra esse peixe. Ele tá gordo já. Dá pra ver. Não, gente. Não é gordofobia. Só que ele já tá um pouquinho gordo, né? Deixa eu continuar andando. Vamos ver. Geladeira se tem cereal. Não quero. E aqui a gente tem donuts. Hum, acho que só, né? E um monte de prato. É. Vamos ter que pedir ou ir ao supermercado. Deixa eu ver quais as opções. A gente tem opções de cachorro quente. Sushi. Pizza. Mas é porque tá muito cedo. Eu não queria comer pizza. Sorvete. Sorvete. Talvez daqui a pouco, né? Agora eu tô achando muito cedo. E no supermercado a gente só tem a opção de fruta, legume, peixe. Não tem macarrão. Então, eu vou ter que ir ao supermercado. Gente, eu vou deixar as crianças lá. E vou por aqui. Porque em um minuto eu tô em casa de volta. Deixa elas lá. Um minuto eu volto. Meu Deus, gente. Pijama. Ainda bem que o supermercado é bem, bem pertinho. Gente, já comprei. Vamos voltar pra casa. Já chegamos aqui. E vamos fazer. E a gente vai ter que pedir queijo ou peixe. Porque eu só trouxe o macarrão. E um sorvete pra cada um dos meninos. Nem trouxe pra mim. Esqueci. Então, a gente vai começar colocando os macarrões aqui. Vou pedir peixe mesmo. Pedi um peixe. Gente, já fiz um peixe. Meu Deus, que desastre. Vou fazer outro macarrão com peixe. E olha isso, gente. E olha isso. Cuidado pra não quebrar o meu prato. E vou fazer o último macarrão. E vou pedir também sorvete de sobremesa. Eu já comprei um sorvete, mas vou pedir mais. Porque eu fiquei sem também, né? E agora a gente vai levar a comida pras crianças e pra mim também. Vamos levar. Venham, crianças. Estamos indo. A gente só vai brincar aqui com o miau. Mãe. Tarde o meu aqui. Eu tô com fome. Eu também tô com fome. Tô indo. Tô indo. Gente, eu vou ficar em pé. Porque só tem duas cadeiras, né? Mas. Mas feliz dia das mães. Almoço de dia das mães. A gente vai pedir sorvetinho pra finalizar. Hum, muito bom. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver. Tá muito bom. E só restou os pratos sujos, né? E a bagunça. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Te amo. Obrigada, meu amor. Feliz dia das mães. Te amo também. Também amo você. A gente vai pra piscina. A gente vai pedir sorvete. E aí a gente finaliza. Gente, vamos pedir sorvete. Gente, vamos pedir um sorvete rapidinho aqui. Morango, flocos e chocolate. Cadê a sua irmã? Tô aqui, mãe. Na boia. Calmas. Meu Deus, gente. Meu Deus, a menina ficou submersa. Sorvete de chocolate pra você. Não, mãe. O meu é de molhango. Tá bom. Não precisa brigar. Gente, essa foi a rotina de mãe solteira. Vocês querem que eu ensine como pegar essa personagem? Foi a mesma coisa de pegar o pai, gente. Só que o pai sumiu. Por isso que eu fiz personagem... Por isso que eu fiz rotina de mãe solteira. Vocês não precisam da caixa, da cabaninha. Conheci nem onde pegar. E vai lá no novo local e pega ela. Se vocês não conseguirem, comenta. Que eu faço um vídeo detalhado ensinando. Comentem aí se vocês gostaram. E comentem. Feliz dia das mães. Tchau. Um beijo. Amo vocês. Tchau. Beijo.